Música E aí galerinha aqui quem fala é o Manu Kauê E hoje minha família estamos aqui para o maior desafio no Bad Wars Bom, você quer saber qual que é o maior desafio né? Então já se inscreve aqui embaixo porque esse desafio merece que você se inscreva Lembrando que o canal, ele está chegando muita novidade nova, cara, sério Maninho, está chegando muita coisa legal, muita coisa divertida, muita coisa que vocês vão curtir pra caramba Então se inscreve para você não perder isso Para a galera que está inscrita vai ganhar coisas exclusivas hein Então para você que não é inscrito eu não posso falar o mesmo né? É só para a galera que está inscrita Então se inscreve aqui embaixo que vai ser muito bacana Então hoje, como eu falei, vai ser o maior desafio do Bad Wars Como vocês já estão vendo, mudou muita coisa né? Vocês não estão vendo item de nada, a gente não tem textura de nada E esse vai ser o nosso maior desafio Hoje, a gente vai tentar ganhar o Bad Wars sem nenhuma textura É, isso vai ser complicado pra caramba É, 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 eu estou imaginando já quanto que vai ser complicado Porque só para você ter noção A gente precisa ver qual que é as cores dos inimigos né? A gente não vai conseguir ver A gente só vai saber se ver o inimigo passar Então eu imagino que aquela seja o azul né? Eu acredito E aquele eu não sei, aquele é o grey Tá, então a gente já sabe duas cores Então se a gente não ver o inimigo, a gente não vai saber as cores Então vai ser difícil pra caramba Fora que eu não sei item de nada né? Eu vou ter que, eu sei alguns de cabeça Mas, cara, a gente vai ter que descobrir tudo na hora Então maninho, esse desafio vai ser muito, muito complicado A gente vai precisar da ajuda de vocês de casa aí Ai meu Deus do céu Então já começamos aqui, eu demorei um pouquinho para explicar o desafio Vamos já tentar ir para o meio lá pegar diamante Nossa, esse desafio vai ser complicado Eu já estou vendo cara Que que é isso? Tá, isso eu acho que seria grama É, 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 é grama Tá, eu estou colocando aqui A gente é do time vermelho Porque está escrito lã vermelha aqui ó Quando eu estou colocando no chão Nossa Isso vai ser complicado demais Vai ser complicado demais Ai meu Deus do céu E pessoal, também não se esquece Opa Ai meu Deus Ah não, o maninho já não está fazendo isso comigo Meu pai do céu E eu estou, agora que eu reparei que eu estou com a cama Totalmente desprotegido Eca, uê Você merece Você merece Tá Qual que é aqui Eu, eu, se eu não me engano é esse Porque também na minha cabeça eu esqueço qual que é Qual que é os blocos Nossa Eu acredito que é esse daqui Dá para assim, dá para ouvir o barulho também De madeira Tá, vamos tentar ir lá para o meio Tentar pegar os diamantes Antes que o maninho pega tudo Tá, temos quatro Nossa, ele não pegou nada Deixa eu melhorar aqui a nossa ilha Pessoal, lembrando que se você acha que a gente consegue Ganhar esse Bad Wars Só, só, na verdade Sem textura nenhuma Deixa aquele like Se cara, se a gente conseguir ganhar Vai ser, vai ser a coisa mais linda Então deixa o like Vamos tentar chegar a 10 mil gosteis 10 mil gosteis a gente consegue É a meta desse vídeo 10 mil gosteis Para a gente conseguir ganhar Sem textura Então, bora lá Eu já estou Na verdade Eu preciso melhorar a nossa fornalha Pronto Eu vou melhorar também O nosso peitoral Pronto E eu vou guardar o resto E o maninho está aqui Esse cara é louco Esse cara é louco Esse cara é louco Ele vem aqui Ele vem para a minha ilha Achando que vai ganhar, parceiro Vai ganhar nada Vai ganhar nada E ainda melhor Olha o que eu vou fazer Vou indo para a ilha dele Na verdade, vou fazer aqui Nossa querida TNT Que eu acho que eu fiz certo É, essa é a TNT Só para lembrar Só para lembrar A coisa mais difícil que vai ser Olha o maninho voltando aqui Deixa ele vir aqui Só para lembrar Eu posso confundir a TNT Com o bloco E alguma vez que eu estiver fazendo ponte Eu posso explodir a ponte Achando que é colocando um bloco É um negócio que pode ser muito louco, né Tá, maninho Nossa, beleza Agora a gente ataca Só foi um hit Nossa, olha isso É água Eu acho que é água Até a água tem textura Tá, beleza Vamos ser rápido Nossa Ah, ele já estava sem cama Meu Deus do céu Ah, eu achei que ele estava com cama ainda Maninho Tudo bem Tá, beleza Então A gente já conseguiu levar uma cama sem textura Agora vamos ver aquela do lado ali, ó Ou eu posso tentar ir para o meio, né Isso daqui é lã, tá É Já falei Eu posso confundir com o TNT Nossa, eu vou estar fazendo a ponte Imagina O Cauê está fazendo a ponte aqui, ó Imagina o Cauê Fazendo a ponte aqui Aí do nada Troca de bloco e bota a TNT Já era, né Nossa Tá, vamos lá Eu vou fazer mais uma TNT É aqui É, TNT aqui Fazer maçã dourada E fazer mais bloco Beleza E pegar aqui o nosso bloco No baú Fazer mais alguns blocos Para proteger a cama E eu não sei mais qual que é o bloco Para proteger a cama É esse, né Nossa Como eu falei É difícil Aí Tá, vamos dar mais uma protegidinha, né Para ninguém vir aqui destruir rapidamente Beleza Tá Tá de bobs Tá de bobs Vamos ver Se a gente tem mais bloco Para poder fazer um bob Eu acredito Nossa, falta pouquinho Para fazer o bob Tá, o que eu fiz aqui Lã, lã, lã Ó, eu tenho umas três lãs diferentes Que isso Tá, isso é dinamite Eu não sei qual que é mais dinamite Meu Deus Tá Vamos lá Eu não botei nada nesse baú É, eu ia falar isso Qual que é a diferença dos dois baús, né Não, esse daqui é do Do The End, ó Por causa das partículas Que bonitinho Tá Beleza Fazer aqui mais Deixa eu ver Hum Eu acho que já dá Dá para fazer o bob Não dá Não, já deve dar Com certeza Bob Bob Nossa, será que o bob Está sem textura também? Não Meu Deus do céu O bob também está sem textura É Agora eu não entendo mais nada Até bati no microfone Não entendo mais nada É Vai ser muito estranho isso Só apenas isso É muito estranho Eu não estou conseguindo entender mais nada O bob sem textura É muito estranho Bob Proteja a casa, né Bob Sem textura Deixa eu ver se eu estou Esqueci de ver aqui Se está com proteção Não, já está sem proteção Já está com proteção aqui É Beleza Né, Bob Então proteja a casa aí Que eu estou indo Pegar Esmeralda Para melhorar os nossos itens Né, nossa Quase que eu pulava errado aqui Isso aqui É gelo Nossa, eu achei que era água É gelo? Tá, não dá para quebrar esse bloco Então tem que por aqui Por aqui mesmo Meu Deus Tá, já foram dois times mortos, né Então foi o time do blue E o time do pink E agora o time do aqua Meu Deus Vamos lá Vamos lá Estou chegando no meio Estou chegando, Brasil Cadê a galera Cadê a galera do meio Ah, não Ah, não Ah, não Não Não, Bob Protege Alguém está Nossa, eu estou voltando Bob Bob Ok Bate no Bob Você 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 vai Vai sofrer a minha ira Ah Venha Time Ai, verde Eu vou atrás de você, verde Mas nem Nossa, eu vou atrás de você Eu vou atrás de você, verde Batei Boa Beleza Conseguimos proteger E tem alguém atrás de mim Estou vendo Foi Ah, não 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 Uh, complicou 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 pra caramba Complicou pra caramba agora Ah, dá Tá, ele não veio pra nossa ilha O Bob está ali protegendo Nossa, ainda bem que a trap estava ligada Eu só quero saber Como ele veio pra cá Com qual ilha ele veio pra cá É isso que eu quero saber Tá, ok Vamos voltar a fazer os itens aqui Que foi um pouco perigoso isso Vamos fazer uma espada rapidamente Tá E o resto eu vou Não, tem lã aqui Beleza É só isso que a gente vai precisar Meu Deus do céu Eu não sei como é que esse cara conseguiu vir pra nossa ilha E o Bob já está aqui na frente Bob Nossa, quase que eu empurrei o Bob Desculpa, Bob Tá, eu quero saber como é que ele veio pra nossa ilha Ah, não foi dali Não foi dali Como ele foi Nossa Será que ele estava no meio e pulou? Pode ter sido isso também, né Com certeza deve ter sido isso Tá, deixa eu ver Ah, não tem nada no baú do Tá, eu vou colocar mais uma trap É... Não, não Aqui, pronto Botei mais uma trap E agora eu vou guardar os outros itens Vou fazer uma TNT Porque a gente pode agora tentar ir numa ilha de novo E tentar destruí-la Pronto Aí Nossa Bob Agora proteja, hein, Bob Bob tá ali Eu acho que agora Eu acho que ninguém vai vir Porque se não Não, aí tem um cara aqui no meio Nossa, o cara já tá com espada E... Nossa, calça de diamante Meu Deus do céu Vamos tentar pegar esmeralda o mais rápido Possível É o mais rápido que a gente consegue Ai, vamos, vamos, vamos Não perde tempo Não perde tempo Não olha pra trás Aí Uma Eu preciso só pegar... É Só seis, né Só, né Só seis Só seis eu preciso Que é bastante Quatro Falta duas Aê Aê Boa Uma Falta mais uma Eu já pego a última E já vou pra nossa ilha Rapidamente Vai 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 Ai, falta uma Falta uma E o maninho pegou Vou vazar Vou vazar O pior é que eu não sei onde é a minha ilha Nossa É aqui Meu Deus Bob Bob Batei Boa Nossa Essa foi por quase Tá, eu vou fazer o seguinte Vou botar tudo dentro desse baú Porque a gente consegue acessar ele em qualquer lugar E... É, eu achei que eu tava vindo coisa Tá, vamos lá Vamos melhorar É... Eu vou melhorar a espada Colocar aqui E beleza, guardar o resto Porque melhorar a espada Pessoal, como a gente tá indo muito pro meio E eu preciso de ter uma força, né Na espada Eu prefiro melhorar a espada do que outras coisas Então, é melhor a gente melhorar a espada Tá, a gente tem bastante Nossa, temos bastante Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer... É... Aqui, beleza Eu tenho um pouco de dinamite também Então, acho que é o bastante Posso guardar o resto Fazer mais um bob Que pode ser o bastante pra gente E vai dar tudo ok Agora vai tá tudo tranquilo O bob vai ficar aqui Então, vamos de novo lá Eu só preciso pegar mais uma esmeralda Que aí a gente vai ficar Tranquilidade, né Vai ficar de bobs E qualquer coisa Se a gente achar alguém no meio A gente tenta matar também, né Pra... Pra, né Pra ele não pegar todas as nossas esmeraldas E não ficar forte também Nossa, falta dois times vivos Ai, agora complicou Deixa eu até... Meu, eu tô até suado aqui Só pra vocês terem noção Eu tô até passando a mão no cabelo Que tá todo suado Tá Vamos lá Ih, não tem esmeralda? Cinco segundos Eu espero, eu espero Nossa, até o sol não tem Agora que eu percebi que o sol O sol não tem Não tem textura Cadê o sol? Só... Nossa, meu Deus Complicado demais Vem Vem, boa Eu vou pegar aqui As que tiver Porque aí qualquer coisa A gente já tenta fazer uma Ender Pearl também E... E já vai pra ele a de alguém E já tenta destruir também A cama de alguém Então, eu preciso pegar cinco, né? Na verdade Que é... Que é uma mais quatro da Ender Pearl Então, eu vou tentar pegar cinco Vamos ver se a gente consegue Ó, falta só mais uma Aê Fala que tem mais uma aqui Aí, pronto Foi Beleza Tá, eu não vou pegar mais não Se não, pode ser que alguém vem aqui E consiga matar a gente Então, eu vou voltar pra nossa ilha Nossa, eu pulo aqui Eu sou loucão, né? Eu sou... O único que pula dali até ali é o Cauê Louco demais o Cauê Cê é louco Tá Vamos fazer agora Aqui Pegar aqui Boa Vamos lá A gente pode fazer A nossa botinha E fazer a nossa Ender Pearl Pronto Legal Agora Eu vou fazer Ahn... Deixa eu pensar o que a gente pode fazer Eu posso tentar fazer Palitinho não é tão bom Eu posso fazer Um negócio que é muito bom Que a gente vai fazer agora Que isso é extremamente bom Que é Esses fish Esses fish são muito bons Ahn... Fazer mais um pouco Disso E eu acho que tá Ok A gente... Ahn... Uma TNT Uma TNT Não sei se é o bastante Vamos tentar fazer Pelo menos Mais uma TNT Que eu acho que Mais uma TNT Já é o bastante E a gente já tá bem forte Tá Vou tentar melhorar Ahn... O peitoral Beleza E... Guardar o resto Então vamos guardar o resto Porque caso a gente morra A gente tem Itens aqui no baú Então Vamos para o ataque Minha família Agora Vamos tentar levar alguém Né? Porque a gente cansou Agora de ficar na ilha Aqui Vamos tentar ver Qual ilha tem alguém Eu não vou saber Qual que é a cor Porque eu não consigo Ver cor de nada Mas a gente vai tentar Descobrir qual que é a cor De... De... Eu acredito Eu acredito que seja Essa ilha do branco Olha o maninho Tá, o maninho Tá fazendo ponte ali Olha a estratégia Olha a estratégia Olha a estratégia Olha a estratégia Hein, galera Falou Olha a estratégia Olha a estratégia Ai, peraí Olha a estratégia Nossa Ai, não acredito Dois de vida Dois de vida Ai, deixa eu explicar Para quem não entendeu Também o que acontece Ele provavelmente Já deve ter upado Na ilha dele De ele receber vida Então quando eu bato nele Algumas vezes não dá hit Ou algumas vezes dá hit Mas ele recupera rápido Por isso que é mais difícil Você tentar A... É... Sei lá Matar alguém na ilha Entendeu? Porque ele já tem Um monte de coisa na ilha Tipo, por exemplo Dá para você upar na ilha De você receber vida De você receber Velotade mais rápido De bater Então, querendo ou não É... Fica mais fácil Do cara me matar Entende? Por isso que a gente não conseguiu Mas foi uma tática muito boa Foi uma tática excepcional Então a gente vai repeti-la Na verdade agora Não sei se vai dar Dá para repetir tanto Hum... O que eu posso tentar É fazer um arco E... É... Fazer um arco Para tentar destruir o bob dele Né? E aí destruindo o bob dele A gente pode Conseguir destruir a cama Né? É mais fácil Deixa eu vir aqui Beleza Eu vou tentar fazer Uma TNT Eu acabei com todos Os meus ouros Isso é um pouco perigoso Né? Acabar com todos os seus ouros Porque se caso Eu morro agora A gente não vai ter mais item Nenhum no baú Então... A gente tem que tomar muito Mas muito cuidadinho Tá Vamos lá Eu tô... Eu tô com um pouco de medo Mas vai dar tudo certo É... Deixa eu ver aqui O que a gente pode fazer Eu vou fazer Nossa eu não gastei o meu negócio Nossa eu podia ter usado os bichinhos Eu esqueci Olha Eu sempre esqueço Eu faço um monte de coisa Eu sempre esqueço Tá É... Eu esqueci o que eu ia fazer Ah TNT Ok Pronto Fizemos TNT Fizemos o arco E agora tá de boa Agora é só Agora é só tomar cuidado Só tomar cuidado Pra não morrer Ah beleza Eu acho que vai dar tudo certo Eu tô confiante agora Tô confiante Qualquer coisa Eu posso pegar coisa no meio também Pra ele não conseguir destruir a gente Boa Tô com arco Tô com flecha Tô com tudo Ó Até rimou Tô indo aqui em cima Ver se... Eu acho que ele deve tá na ilha dele Com certeza Depois que... Depois que eu... Sei lá Acertei o negócio lá Ele ficou com um pouco de medo Mas o bom é que a gente vai conseguir ficar Pegando esmeralda aqui E conseguir fazer Mais uma Pérola né Ó Já dá pra fazer a pérola Então eu vou fazer o mesmo esquema Que é ir na ilha Do inimigo lá E tentar Nossa Dá pra qualquer coisa Fazer duas pérolas E guardar uma Caso ele mate a gente Ah vai dar pra fazer É dá pra fazer duas pérolas Ou uma espada de diamante também Pode ser uma espada E uma pérola Pode ser Deixa eu comer aqui Vou ver Beleza Tô... Tô... Tô aqui Tô indo Tô indo Eu não tô vendo ele Ih galera Complicou Cadê o maninho? Vou fazer uma espada Fazer uma espada de diamante E guardar outra Aí Acho que eu vou guardar o arco também Porque caso a gente morra A gente tem o arco É lã TNT Vou fazer mais uma TNT Beleza Mais uma TNT E eu vou comer uma maçã dourada Bom galera Maninho nem sonha Que a gente tá aqui Ó Vamos ver se Nossa Cata certinho Ó Será que ele viu aqui? Eu não sei se ele viu a gente Não Ele não viu a gente Ele não viu a gente Então É a nossa estratégia Calma Matar o Bob dele Comer uma maçã dourada Nossa Ele nem viu Galera Então agora já Nossa Ó Já era Quebramos Agora é só Foi Foi Ha Ganhamos galera Sem textura A gente conseguiu ganhar um Bad Wars Sem textura Então se você ficou até o final Comenta Que se Não Comenta o seguinte Vamos fazer o seguinte Agora que eu ganhei Ó Quando o Cauê perde Vocês comentam que o Cauê é noob Agora pode comentar que o Cauê é pro Pode comentar que o Cauê é pro Porque a gente conseguiu ganhar Sem textura nenhuma Eu não sabia nem qual que era a cor Da ilha dele Eu não sabia nem a cor Onde ele tava Então Deixa o likeão aí Pra comentar Muito obrigado Quem curtiu o vídeo Vamos ficar por hoje aqui Mas lembrando que amanhã tem vídeo É nóis Falou Tchau 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 Tchau